As obras de duplicação da BR-381, a Rodovia da Morte, estão paradas há quatro meses. A nossa equipe viajou de Jaguaraçu, no Vale do Aço, a Governador Valadares. Foi um percurso de 143 quilômetros em que foram constatados vários problemas. Boa parte do trajeto está sem acostamento. Motoristas reclamam que rodam, 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 sem conseguir fazer uma ultrapassagem sequer. Por aqui, não se vê operários há pelo menos quatro meses. Às margens da rodovia, é possível encontrar materiais que aguardam o retorno dos trabalhadores. Neste ponto, seria feita uma galeria pluvial, como esta. Mas o trabalho não foi concluído. Sem sinal de homens na pista, os carros passam em alta velocidade. Aqui é uma rodovia muito difícil de acesso para a gente parar. Hoje tem hora que a gente não consegue fazer uma ultrapassagem. daqui a Ipatinga, você roda 30, 40 quilômetros sem fazer uma ultrapassagem. Isso é situação precária, tem dia que é difícil. Para chegar para quem mora aqui em Assucena, por exemplo, no Belo Oriente, essa região que tem que chegar lá em Ipatinga, é uma dificuldade do nada.